Ele estava trabalhando para uma empresa terceirizada que lava veículos, ele foi subir com o carro já lavado no mezanino e de lá não se sabe o porquê, perdeu o controle do veículo, porque na verdade ele não ser habilitado, não ter a expertise ou conhecimento suficiente para dirigir o veículo, ele coloca em perigo a vida de outras pessoas ou a integridade física dessas pessoas. Então nós temos que apurar se houve negligência, imperícia ou imprudência.